A Câmara Democrática anunciou um coordenador de resposta de emergência ao Evo, uma nova posição nos esforços para conter esta epidemia, que dura há 10 meses. O Sudão porta-voz dos milhares de manifestantes que forçaram a saída de Bashir do poder dizem que estão no impasse as conversações com os militares sobre quem vai liderar o país do período de transição para um governo civil. Malaui, comissário eleitoral, diz que o presidente Peter Lutariq lidera com 40% a contagem dos votos sobre o líder da oposição, Lázaro Chacuera, com 35%. O botão no país levanta a proibição à caça de elefantes, dizendo que a população destes paquidernos aumentou e que está a ter impacto negativo sobre os agricultores. Senegal Marriouf construiu um negócio recolhendo o sal do terreno que compraram no país, obtendo sucesso no ramo de comércio dominado por homens, chamam-lhe a Rainha do Sal.